E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você definir uma foto, uma imagem como papel de parede principal do seu sistema Windows 11. Como assim? Por padrão você vai ver aqui que ele tem algumas imagens que já são aqui definidas para o seu sistema Windows 11. Você pode alterar, colocar uma imagem que você teve aí, que você recebeu nas redes sociais, que você tirou com a sua câmera fotográfica, com a sua câmera do celular e passou para o seu notebook ou computador, não importa. Você tem duas formas bem simples de definir. Uma delas você vem aqui, clica na área de trabalho, na parte vazia com o botão direito e vem aqui em personalizar. Ao chegar em personalizar, escolhe tela de fundo, que é essa primeira opção. Vou fazer de novo, vem aqui em tela de fundo, clica uma vez, vem aqui e deixa marcado imagem e vem aqui em navegue pelas fotos. Pode escolher aqui, navegue pelas fotos, escolhe onde está a sua foto. No meu exemplo, está aqui, imagens. Vou escolher essa primeira imagem e clico em escolher imagem e ele já vai alterar. Olha aqui que legal, ele já alterou. No entanto, pode ser que a imagem não ficou bem enquadrada, porque ela vai depender da resolução da imagem e também da tela do seu dispositivo, do tamanho do seu monitor. Então, você vem aqui e clica nessa parte, vem aqui na opção que tem várias aqui, tem estender, tem centralizar, lado a lado e vai testando até pegar uma que dá super certo. Vou estender, vou clicar aqui em estender, vou ver se mudou um pouco aqui, posso voltar na mesma tela, vir aqui em ajustar. Ajustar ficou cortando muito, então não ficou legal e eu vou testando outras aqui, geralmente preencher, ampliar e estender ficam melhores. Então, vou deixar e preencher e pronto, ficou desta forma aqui. Posso voltar nela, posso voltar de novo aqui, navegue pelas fotos, escolher outra, escolher imagem e em instantes ela já alterou. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist interessante com mais vídeos que já foram gravados do sistema Windows 11 e pode te ajudar. Se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Beleza, defini aqui e tenho ainda uma forma mais rápida ainda. Vou usar aqui uma foto que está na área de trabalho, mas ela poderia estar em qualquer local. Se ela está na área de trabalho, eu vou fazer o procedimento, se ela está em outro local, eu venho aqui na pastinha do Windows Explorer, escolho onde ela está e vou fazer o procedimento que é clicar com o botão direito em cima da imagem e vou aqui definir como tela de fundo da área de trabalho. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Vou clicar em cima dessa imagem aqui, vou definir como tela de fundo da área de trabalho e em instantes pronto, já foi definido. Ela agora faz parte do plano de fundo, já é a tela principal aqui do meu sistema Windows 11. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!